O canal tem uma parceria com o canal de livros em inglês e canal de GamerBR com muitos gamer. Visitem-se e inscrevam nos nossos canais parceiros e deixem seu like e comentem. Os links estão na descrição abaixo. Livro. Três histórias que até a mim assustaram. Capítulo 3. A Batalha das Ruas. Fritz Leiber. Baseado em dados extraídos do capítulo 7. Primeiros choques entre a seita dos motorizados e a dos pedestres. Vol. 3 da Monumental História do Trânsito, de Burger, publicada pela Fundação para o Estudo do Século XXI. A velhinha andrajosa estava bem no meio da rua, carregando a sacola grande de compras, quando percebeu que o carro preto e imenso arremetia contra ela. Por trás do vidro grosso, à prova de balas, seus sete ocupantes tinham feições indistintas, com capacete de mergulhador. Ela viu que não teria tempo de alcançar o meio-fio. Se o tentasse, o carro mudaria de direção e apanharia, inexoravelmente, junto à sarjeta. Era inútil tentar uma finta para livrar-se do carro no último instante, como as crianças corajosas faziam pelo menos dez vezes por dia. Seus reflexos eram muito lentos. Pelo alto-falante do carro, acima do barulho do motor, pôde ouvir as risadas debochadas dos que estavam lá dentro. A velhinha meteu a mão na sacola de compras e sacou uma automática grande e preta. Segurou-a com as duas mãos, procurando diminuir o impacto dos coices, como um cowboy de rodeio segura num cavalo chucro, mirando na base do parabrisa, como um caçador que procura acertar o espinhaço vulnerável de um búfalo selvagem que ataca de cabeça baixa. Com os chifres protegendo, a velhinha disparou três tiros, antes que o carro a atingisse. Da calçada à direita, uma jovem numa cadeira de rodas gritou um palavrão para os ocupantes do carro. Smith de Winter, o motorista do carro, não estava satisfeito. O último tiro da velhinha acertara dois homens que estavam lá dentro. Atravessando o vidro laminado, a bala com capa de aço perfurar o pescoço de Phipps Meschat e fora enterrar-se no crânio de Orvendille Harker. Com uma freada brusca e perversa, Smith de Winter subiu na calçada da direita. Os pedestres se embrenharam pelas portas e arcadas estreitas, entre eles um rapaz de muletas. Mas Smith de Winter conseguiu pegar a jovem na cadeira de rodas. Saiu então rapidamente da favela de cimento armado e voltou para a subúrbia, com um pedaço de pano pendurado na ponta do paralama dianteiro da direita como se fosse um troféu. Apesar da igualdade na lista de baixas, dois de cada lado, ele sentia-se irritado e deprimido. O mundo seguro e previsível que conhecia parecia estar ruindo. Enquanto seus companheiros entoavam suavemente um canto fúnebre para Orv e Phipps e calmamente limpavam o sangue que respindara neles, ele franziu o senho e sacudiu a cabeça, murmurando. Não deviam deixar velhinhas como aquela carregar em uma pistola. White Spoon Hobbs sacudiu a cabeça em concordância e, olhando para suas pernas magras e quase atrofiadas, declarou, não deviam deixar que carregassem arma nenhuma. Meu Deus, como odeio os que andam a pé. Viva os motorizados! O incidente teve repercussões imediatas em toda a cidade. No velório conjunto da velhinha e da jovem da cadeira de rodas, um orador inflamado investiu contra os fascistas da subúrbia, falando aos seus ouvintes sobre as lendárias maravilhas da velha Los Angeles, onde os pedestres eram sagrados, mesmo fora das calçadas. Conclamou todos a uma passeata de protesto pelas pistas gramadas de boliche e campos de golfe dos motoristas. No crematório de Sunicid, para onde haviam sido levados os corpos de Orville e Phipps, um orador igualmente apaixonado e cometendo menos erros gramaticais, lembrou aos seus ouvintes a legendaria Justiça da Velha Chicago, onde os pedestres eram proibidos de carregarem armas e onde todas as pessoas com um pé fora da calçada eram consideradas presas legítimas. Deu a entender que a única solução para a favela era o holocausto, provocado, se necessário, com alguns tanques de gasolina. Ao anoitecer, bandos de jovens esqueléticos saíram da favela e se aventuraram em subúrbia, cortando em defesa os pneus, matando caríssimos cães de guarda e escrevendo palavrões nas portas dos carros individuais das matronas que nunca se distanciavam mais de seis quarteirões de suas casas. Enquanto isso acontecia, esquadrões de jovens motociclistas e lambretistas suburbanos penetravam na favela de cimento armado, perseguindo as crianças nas calçadas, jogando bombas de mau cheiro nas janelas do segundo andar de cada edifício e sujando de tinta todas as portas. Informou-se a ocorrência de um incidente até mesmo no portão do Automóvel Clube, no centro da cidade, território tradicionalmente neutro. O governo tomou medidas imediatas, suspendendo todo o tráfego entre o centro e subúrbia e estabelecendo um toque de recolher de 24 horas na favela. Os agentes do governo andavam apenas em carros de tração com os pés ou em pula-pulas, para ressaltar o fato de que não favoreciam nenhum dos lados em disputa. O dia obrigatório de nação foi gasto pelos dois lados em preparativos secretos de vingança. Por trás das portas trancadas das garagens, metralhadoras que disparavam através dos ornamentos colocados na frente dos carros foram instaladas embaixo dos capos. Lâminas de foices foram ilegalmente soldadas nas calotas e as extremidades dos paralamas foram afiadas para ficarem aguçadas como navalha. Enquanto os nervosos soldados da Guarda Nacional percorriam as calçadas desertas, homens e mulheres de expressões sombrias, com faixas pretas nos braços, deslocavam-se pela rede de túneis secretos e portas ocultas, distribuindo pequenas armas de grande calibre e blocos de concreto com espigões de ferro, empilhando paralelepípedos em telhados estratégicos e solapando, através dos túneis, a parte central das pistas de rolamento, preparando armadilhas para os carros. As crianças preparavam-se para passar sebo nas ruas assim que a noite caísse. Os membros do Comitê para a Segurança dos Pedestres, também conhecidos como os Ratos de Robespierre, dispunham-se a pôr em ação as duas armas antitanques que guardavam com um zelo especial. Ao cair da noite, por insistência do governo, representantes dos pedestres e dos motoristas encontrarão-se em local seguro, fortemente protegido, na fronteira entre a favela e subúrbia. Travou-se imediatamente uma discussão violenta, para determinar se Smith de Winter dera ou não a buzinada obrigatória de advertência antes de atacar, se a velhinha abrirá fogo antes de o carro chegar à distância regulamentar para buzinar. Com quantas rodas o carro de Smith estava em cima da calçada ao atingir a jovem da cadeira de rodas e assim por diante. Depois de algum tempo, o autorrepresentante dos pedestres e o chefe dos motoristas piscaram-se os olhos, cautelosamente se retiraram sozinhos para um canto, enquanto seus assessores continuavam nas intermináveis discussões. A luz vermelha de cem lampiões de querosene e o pulsar amarelo de mil lâmpadas de vagalumes, instalados em cavaletes de madeira ao redor da ilha de segurança preparada para o encontro, iluminaram dois rostos trágicos e tensos. Queria fazer-lhe uma pergunta antes de entrarmos no assunto, disse o chefe dos motoristas. Qual é o atual QS dos seus adultos? É de 41 e está caindo cada vez mais, disse baixinho o autorrepresentante dos pedestres, olhando para todos os lados a ver se alguém podia ouvi-los. Mal consigo encontrar assessores que sejam composmentis pela metade. Nosso quociente de sanidade é de 37, revelou o chefe dos motoristas, desanimado. As engrenagens na cabeça da minha gente estão cada vez mais lentas. E acho que não verei a inversão do processo até o dia da minha morte. Dizem que o do governo é de apenas 52, disse o outro, sacudindo os ombros, também com uma expressão de desânimo. Bem, acho que devemos tentar formular mais um acordo, embora deva confessar que de vez em quando tenho a impressão de que não passamos de uma invenção do sonho de um paranoico. Duas horas de intensas deliberações produziram um novo acordo de motoristas e pedestres. Entre outras coisas, ficou acertado que as armas dos pedestres não poderiam ser de calibre superior a 38, enquanto os motoristas deveriam dar três buzinadas a um quarteirão de distância, antes de atacarem um pedestre atravessando a rua. Mais de duas rodas em cima da calçada faziam com que um atropelamento fatal se transformasse em homicídio de primeiro grau. Era permitido aos pedestres cegos levarem granadas de mão. O governo imediatamente entrou em ação. Os termos do novo acordo foram divulgados por alto-falantes e colados em toda a parte. Destacamentos de policiais e psiquiatras percorreram a favela, apreendendo as armas de calibre ilegal e dando injeções tranquilizantes nos rebeldes. Equipes de hipnoterapistas correram subúrbia, de casa em casa, de garagem em garagem, providenciando uma serenidade conformada para todos e arrancando os armamentos ilegais dos carros. Seguindo o conselho de um psiquiatra charlatão que afirmou que isso serviria para dar vazão à agressividade, foi anunciada uma tourada, mas teve que ser cancelada pelo protesto firme da Liga da Decência, que tinha representantes das duas facções. Ao amanhecer, foi suspenso o toque de recolher na favela, reabrindo-se também o tráfego entre subúrbia e o centro. Após alguns momentos de inquietação, logo ficou evidente que o status quo fora restaurado. Smith de Winter entrou com o seu reluzente carro preto na favela. Um grosso parafuso de aço, com arruelas de aço nas duas extremidades, tapava o buraco que a bala da velhinha abrirá no parabrisa. Um tijolo caiu do telhado e balas ricochetearam nas janelas laterais. Smith de Winter passou um lenço no pescoço, por dentro do colarinho, e sorriu. A um quarteirão dali uma porção de crianças corria pela rua, vaiando o carro e fazendo sinal com os polegares para baixo para os ocupantes do carro. Atrás de uma criança seguia mancando um cachorro gordo, com uma coleira cheia de pontas aguçadas. Smith acelerou o carro. Não conseguiu pegar nenhuma das crianças, mas liquidou com o cachorro. Uma luz que se acendeu no painel indicou que o pneu dianteiro da direita estava perdendo pressão, fora provavelmente furado pelas pontas da coleira. Apertou o botão correspondente para o ar de emergência e a luz se apagou. Virou-se para Writerspoon Hobbes e comentou com uma expressão pensativa e feliz. Gosto de um mundo normal e ajustado, onde a gente sempre alcança um pouco de sucesso, mas nunca em excesso que dê para subir a cabeça. Um mundo onde de vez em quando tenhamos também pequenos fracassos, para que possamos permanecer humildes. Writerspoon Hobbes estava olhando para a rua seguinte. No meio da pista havia um trecho onde se podia ver nitidamente marcas de pneus. Foi aqui que você acertou aquela velhinha. Uma coisa devo admitir a respeito dela. Tinha sangue frio. É sim, foi aqui mesmo que a peguei. Lembrou-se, saudoso, do rosto de feiticeira ficando cada vez maior, os ombros cobertos pela bombazina preta sacudindo-se, os olhos furiosos com o branco ao redor das pupilas. E de repente começou a achar que aquele novo dia estava sendo bastante insípido.